Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? E aí, como é que vocês estão? Aqui é o Rick. Bora continuar nossa aventura aqui, and the last of us. Não, talvez ela esteja melhor agora. Ela é muito mais dura do que você pensa. Ok. Bora continuar nossa aventura aqui então. Então, comentário que eu queria ter feito no outro vídeo, mas eu deixei pra fazer nesse, é justamente sobre esse cenário em específico. Cara, primeira vez que eu vi esse gráfico nesse jogo, assim, essa vegetação, a água, a luz, eu falei, meu Deus, a gente tá em outro nível. Nós estamos progredindo. Acho que nunca vai haver um jogo tão bonito quanto esse. Bom, obviamente eu tava enganado, como muita gente estava enganada lá em 2013. Anos depois a gente veio descobrir que existiria um outro jogo com a mesma capacidade gráfica e beleza, detalhamento quanto esse. Que seria o próprio Unshorted 4 e o The Last of Us Parte 2. Que é da mesma empresa, né? A Naughty Dog. Que são os desenvolvedores deste jogo maravilhoso aqui. Mas eu me lembro que eu ficava falando na época do Playstation 3, cara, bem que podia ter uma opção de ver o jogo em primeira pessoa. Sabe? Porque eu queria ver isso de perto, ver os detalhamentos do gráfico. Lincoln. Ok. E isso me lembra que eu pensava, meu Deus, como é que alguém consegue fazer uma coisa tão primorosa como essa, sabe? Porque até então, a gente só tinha joguinhos como Mario, sabe? Jogos da Nintendo, Crash Bandicoot, entre outros jogos. Era uma coisinha mais boba, mais infantil, mais cartunesca. E aí, quando eu veio pra cá, nessa coisa mais realista, eu pensei, meu Deus, é isso. Estamos numa nova geração, sabe? E eu era louco pra dar print, né? Dar uns papéis de parede aqui, deixar salvo em algum lugar. Porque esse jogo, ele também é muito contemplativo. Nossa, eu digo, vagalumes de verdade. É, percebi. Me desculpa. Desculpa, eu me perdi por um segundo. É legal essa relação que o Joel tem com a Ellie. Porque no começo vocês veem que o Joel, ele é muito seco, né? O Joel, ele é muito frio, muito na dele, muito travadão. E a Ellie, ela é muito comunicativa, né? Ela é uma criança, uma adolescente, na verdade. E ela tem essa visão do mundo, porque pra ela tudo é novo. Ela nunca saiu da zona de quarentena. Ela nunca viu bosca, ela nunca viu a vegetação, nunca viu a floresta. Já o Joel passou por tudo isso. E pra ele, isso é uma coisa comum. É uma coisa normal. Ele já tá cansado de ver esse tipo de coisa. Só que a Ellie não. Ok? A Ellie tá vendo tudo isso como se fosse novo, sabe? Como se fosse a primeira vez. E isso é muito legal. Deixa eu dar um... Um print aqui. Eu vou dando prints durante o jogo pra pegar uma thumbnail legal. Nosso objetivo é ali, ó. Naquela fumaça. Fô-maça ali. Naquela fumaça. Certo. E pra mim, esse é um dos cenários mais bonitos por conta da vegetação. E por conta... Deste pôr do sol, né? Que fala sério. Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, eu nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos ver. E eu... Eu não sei vocês, mas... Eu sempre gostei, não só da temática de zumbi... Que aqui, no caso, são infectados, né? Eles não são necessariamente zumbis, né? Mortos-vivos, comedores de gente. Mas eu sempre fui muito fã de... Tá cheio? O que que dá pra gente montar aqui? Aí, vamos montar faquinha. E vamos montar mais molotov, porque molotov sempre é útil. Então, acredito que esteja tudo no máximo. Beleza. Não? E eu sempre gostei, não só da temática de fim de mundo, de apocalipse... Não apocalipse zumbi, necessariamente. Mas apocalipse, o fim do mundo. Eu sempre fiquei imaginando como seria o mundo sem os humanos. Ou como seria o mundo, sabe? Assim, desse jeito. Onde a natureza tomou conta. Onde a tecnologia já não existe mais. Onde a gente não se torna mais tão dependente destas coisas, sabe? E The Last of Us é um jogo que mexeu muito comigo nessa questão. Porque eu sempre fiquei imaginando como seria aquele prédio... Se ele tivesse abandonado por anos. Ou aquela casa, ou aquela cidade. Como a natureza reagiria a isso, sabe? E é engraçado pensar que... A natureza, ela sempre reage, sabe? Ela sempre tem um jeito de voltar, né? E é interessante, porque... Por mais que o homem consiga destruir as coisas... A natureza sempre dá um jeito... De se sobressair, sabe? Eu acho isso muito legal. Bom, vamos lá. Mais uma porta pra gente abrir. Mais recursos. Beleza. Munição de espingarda. Bom, não muito pouco tempo atrás a gente tava falando sobre o Bill, né? Então agora nós vamos ver quem é esse Bill aí. Tem um... Tem um instalador bem ali. Será que eu conseguiria pegar ele daqui assim? Dar um bem... Bem certinho na cabecinha dele. Eita, lá vem outro. Então a gente tem que ficar esperto agora. É tranquilo. A gente faz o seguinte, ó. A gente vem aqui... Eita, tem dois? Tá, vamos pegar esse aqui primeiro. Que é mais fácil. Será que aquele ali sobe? Sobe. Tá. Ele vai ficar caçando a gente aí. Ah, caramba, corre. Ah, não deu tempo. Saco. A mira aqui de início é uma porcaria. A gente tem que... A gente tem que treinar a... Treinar não, né? Melhorar as miras das armas. Conforme a gente vai progredindo no jogo. Vamos lá, fazer tudo de novo. Então, e como eu tava dizendo... Eu acho muito legal essa questão da temática de fim de mundo. Sempre foi uma coisa que me fascinou muito, assim, sabe? E é uma coisa que eu sempre gostei em The Last of Us. É essa questão. Porque visualmente... A gente vê que isso é possível, né? Peraí. Bilhete de pílulas. Lembrete. Juntar mais remédios. Ver se consigo mais munição. Tenho apenas três semanas... Até a próxima entrega com a TES. Ah, tá. Tenho três semanas até a próxima entrega com a TES. Munição. Vou carregar isso aqui. Perfeito. Maricensinha. Ok. Eu acho que não precisava ter atirado naqueles infectados, naqueles instaladores. Eu acho que não tinha necessariamente que ter atirado. E é muito interessante a gente imaginar como seria a sociedade, né? Bom, pra vocês podem não ser grande coisa, mas... Eu vejo isso aqui, ó. A sombra do Joe é sobreposto em dois tipos de camadas de sombra. Eu penso, meu Deus. Que louco. Porque antigamente a gente não tinha nada disso, galera. Esse trabalho, esse detalhamento de sombreamento, sabe? De... De tudo isso. Isso não existia antigamente. Isso daqui é... É coisa de desenvolvedor que se preocupa em detalhamentos, sabe? É uma coisa, assim, de outro mundo. Coisa que ninguém nunca... Vai saber como é. Bom, será que agora eu consigo pegar ele? Eu queria pegar ele sem fazer barulho. Mas eu acho que atrás dele só tem garrafa. Pô, eu vou atirar, vai. Não acredito que não morreu. Fala sério, eu achei que tinha morrido. Vamos, corre. Corre. Eu jurava que ele tinha morrido. Tá, ele tá lá, então vamos jogar pra lá. Deixa ele ir. Deixa ele ir lá. Deixa eu ver o que temos aqui. Ótimo. Recursos. Obrigado. E... Vamos embora. Era só isso que eu precisava mesmo. Aquele instalador lá tava lá só pra... Atrapalhar mesmo. Então, beleza. Vamos continuar pra cá. Tá carregado? Tá carregado. Merda. Tá emperrado do outro lado. Aqui. Me empurre. Não, não, não. Essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Como vamos passar pro outro lado? Tá bom. Vem cá. Me dá o pé. Isso é bem legal, porque o jogo te dá várias linhas e diálogos. E eles estão sempre conversando. Isso também é uma coisa que eu achava muito legal, porque... Porque antigamente os jogos eram meio mudos, meio calados, né? Você só jogava e tinha aquela interação você e o jogo. Não rolava muita coisa. Vocês vão entender o que eu tô falando daqui a pouco. O que importa é que ele era um vagaluno. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe, então precisamos do carro. Certo. Então... Isso aqui é legal. Gnomos. Ah, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Então tá bom. Uma coisa que eu não gostava na dublagem de The Last of Us, que infelizmente eu não sei o que aconteceu com relação ao áudio, é que o áudio às vezes saía muito longe, saía fundo. Parece que tava abafado. O som de ambiente fazia mais sobreposição do que a voz dos personagens. Eu não gostava disso. Aparentemente eles não corrigiram isso. No remaster, né? Na versão do Playstation 4. E é uma pena, porque a dublagem desse jogo é muito boa. E eu esperava que eles corrigissem isso, né? Mas eu acredito que deva ter sido algum problema técnico. Bom. Esse cenário... É muito bonito. Fala sério. Cadê a Ellie? Ah, você tá aí? Certo. Ok. Já tenho minha thumbnail. Então bora seguir aqui adiante. Temos bastante coisa pra averiguar. O portão se fechou sozinho. As ideias. Tá. Vivian's Dinner. Temos um cofre aqui. Combinação necessária. Evacuação obrigatória. Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil deixar tudo pra trás assim. Essa não é a pior parte. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba só ele. Bilhete para Bob. Bob, não sairei da cidade sem esse cofre. Ajude o Brad a colocá-lo na picape. E caso precise entrar, a combinação é 5, 17, 21. Agora a gente volta lá no cofre. E a gente pega os recursos que tem lá. E eu lembro quando The Walking Dead estourou assim. Fez muito sucesso lá em 2011, 2010, 2011. Nossa, foi um boom assim. Pra mim foi na época a melhor série de todos os tempos. Porque The Last of Us e The Walking Dead seguem o mesmo tipo de narrativa. Onde o protagonista é uma pessoa digna, é uma pessoa certa, é uma pessoa correta. E ela acaba se... Como eu posso dizer? Acaba se encontrando, né? Em uma situação onde ele vai acabar tendo que tomar decisões antiéticas. Por assim dizer. E infelizmente acaba se tornando uma pessoa aos olhos da sociedade atual, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa má. Sendo que existem certas decisões que nós só tomamos politicamente correta, né? Quando se faz necessário, quando se faz importante. Pra que os olhos da sociedade nós não sejamos presos ou condenados. Porém, quando não há essa coisa de civilização, de política, de religião, né? As pessoas, elas se tornam livres pra fazerem o que querem. Você já jogou isso? Não. Mas... Tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que... Tem uma personagem, chamada Angel Nives, que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Eu queria saber jogar. The Turning, essa é uma referência a Mortal Kombat, né? E The Turning também é uma referência ao nome do jogo, né? A transformação, a virada, né? No caso aqui é como se fosse a virada, no caso, né? Terceira, ou poderia ser algo do tipo se transformando, se tornando, né? Enfim. Que é o que os humanos viram aqui no caso, né? Se transformam. Enfim, como eu tava dizendo... Então... O Rick em The Walking Dead e o Joel... Eles começam como cidadãos de bem, cidadãos bons, né? E eles terão que fazer certas coisas, tomarem certas decisões na sociedade, no mundo... Pra que não só ele sobreviva, como seus entes queridos, né? E no caso, o Joel, ele... Ele ainda não é tão apegado a Ellie... Porém, conforme o tempo for passando, eles vão se apegando mais... E ele vai fazendo de tudo pra que a Ellie sobreviva. Os vagabundos estavam por toda parte, né? É, estava. Na esperança de... Estabelecer o país aqui é. Venha. Com uma vacina, talvez consiga. Talvez. Certo. Oh, 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 oh. Adeus. Sinto muito aí. Você já foi. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Pois é, o Bill é o exemplo clássico disso. Qual é desse cara? Ele... Não se ajudou a trazer mais coisas pra cidade. Ele sabe como achar coisas. É, espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Bom, uma loja de discos. Que desperdício, né? Aqui a gente tem várias referências a bandas conhecidas como The Who, Purgem, entre outras. O próprio Neil Druckmann é muito fã do Purgem. Pra quem gosta de Purgem, né? O 2 faz referência demais. Certo. Vamos acender a lanterna aqui que fica melhor pra enxergar. Recursos e... Bilhete de perímetro. Malditos infectados aparecendo muito próximos ao esconderijo da igreja. Parece que precisaria fazer mais uma ronda para eliminar os pontos vulneráveis do perímetro. Com certeza, essa é coisa do Bill. Cara, olha isso aqui que viagem. Você bate... E o negócio cai. Não é um negócio fixo no cenário, como era antigamente. Precisava disso? Não precisava, mas... Eles queriam dar esse tipo de detalhamento. E isso é muito legal. Isso aqui também é uma coisa que morreu, né? Assim, no Brasil, pelo menos, não faz tanto sucesso. Lá fora, os discos de vinil voltaram a fazer sucesso. Ainda são usados em picape de DJs e tudo mais. Enfim... E o Bill era exatamente esse exemplo do que eu tô falando. Eu tô falando sobre como o ser humano viveu, aprendeu a se adaptar. Porque o ser humano é adaptável, né? Como o ser humano aprendeu a viver nesse mundo, nessa sociedade, onde existe tanta desgraça, desolação, sabe? Injustiça. Você se torna uma pessoa paranoica com a própria sobrevivência, né? E, querendo ou não, você acaba condenando algumas pessoas também. E se condenando, vamos fazer mais faca, porque faca nesse jogo é muito importante e a gente precisa. Será que dá pra fazer mais uma? Ah, preciso de fita, no caso. Certo. Mais suplementos. Eu preciso de... Mais 25 agora. Perfeito. Então, vambora. Não sei se eu vou conseguir deixar meu sangue no 100% aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui o negócio. É. Eu vou focar nisso. Tem um balanço da arma que dá pra fazer com que... Ah, isso aqui é importante. Mestre da faca. A gente faz com que a faca seja mais resistente. Uma faca... Use uma faca para se salvar quando for agarrado por um instalador. É, eu acho que isso aqui é mais importante do que o nosso sangue. Porque mais pra frente nós precisaremos de facas. Perfeito. Opa. Tem uma passagem aqui. Flechas. Maravilha. Será que dá pra passar aqui? Ok. É, eu acho que a gente já fez a limpa aqui nessa área. Dá pra gente continuar lá adiante então, né? Então... Bora se agachar aqui. E vambora. Perfeito. Não ultrapassem, né? Não ultrapassem, né? Você levará um tiro à primeira vista. Ok. Os recados estão dados. Vamos lá então. É engraçado pensar que uma pessoa fez tudo isso em uma cidade inteira. Aê! Essa pra mim é a arma favorita do jogo, é a arma que eu mais uso em The Last of Us. Porque ela tem a função de ser furtiva. E também porque... Porque ela é estilosa, né? Fala sério. Quem não gosta de um arco e flecha? Pela licença, né? E é engraçado porque... Deixa eu colocar aqui. Em qualquer civilização, o arco e o flecha é sempre a melhor arma, sabe? Tá limpo, subindo. Tá bom. Vamos lá. Não exige muita tecnologia. Só alguns gravetos e um pedaço de corda. Corda entre aspas, né? Tá. Nosso objetivo é aquela igrejinha ali. Então. Boa. Tá. Então aqui nós temos já a opção de usar o arco. Se a gente quiser. Mas eu não usarei porque... Não tem necessidade. Vou passar aqui na surdina. Que eu acredito que dê pra passar sem que ele nos veja. Beleza. E a gente evita de gastar um arco... Aliás, uma flecha à toa. Vamos lá. Aqui. Beleza. Vamos. Ué, não solta? O Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele... Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo pra conhecer você. Escutou isso? É. Ok. Certo. É como se fosse tipo o Chernobyl, sabe? As pessoas... Largaram tudo... E foram pra quarentena. Deixaram maletas, roupas, tudo... Ao relento, sabe? E é legal vocês verem... Deixa eu pegar uma pistola aqui. Dá pra mirar? É, mas não dá pra mirar muito, não. A gente consegue ver quadros de pessoas. Não são quadros repetidos. São quadros diferentes. Isso é muito legal, porque... É como se cada casa... Tivesse uma história... Eita! Como se cada casa... Essa coisa me assustou pra caramba... Bom... Já que estamos aqui, vamos fazer uma busca... Rachel... Bilhete para Rachel... Os soldados estão indo de porta em porta, forçando as pessoas para o ônibus. Ouvi gritos, alguns prédios à frente. O tempo está acabando. Tentei ligar e esperar, não sei o que fazer, mas não posso esperar mais. Joguei a maior parte das nossas coisas em um par de malas. Vou esperar você na zona de quarentena. Venha me encontrar. Te vejo em breve. Ezra! E é interessante. Se a gente não lê essas cartas, eles não têm esses diálogos. E é bem legal eles interagirem com as cartas. Você não está só lendo as cartas, né? Eles estão lendo junto com você. Isso é muito legal. Bom, beleza. Acho que aqui a gente já fez a limpa. A gente já pode ir lá. Para o Bill. Não ultrapassem. Tá. Então aqui é o seguinte. A gente joga isso. É melhor do que a gente usar tiros, né? Gastar bala à toa. Ali. Ok. Mais munições para a nossa arminha. Deixa eu trocar de arma. Acho que essa arma deve ter mais munição. Vamos. Ok. Bom, acho que aqui está limpo, né? Fique perto. Certo. Ah, já está cheio. Tudo bem. Então vamos trocar. Aparentemente o jogo quer que a gente use esta arma no caso. Então. Puxa merda. O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. É. Isso aqui não vai dar bom, não. Bate a corda e eu vou descer. Dentro. Eu sabia. Deixa ele agarrar. A gente aperta o quadrado. Aí ele vai mirar automaticamente. Na cabeça do inimigo, certo? A gente carrega. Tem que ser rápido. A gente deixa ele agarrar. A gente aperta o quadrado. Aí a mira vai automática. Beleza. Toma na cabecinha. Toma na cabecinha. Deixa eu carregar aqui a arma. Mais uma vez. Bora. Toma. Ixi, agora infectado. Aí ferrou. Leva. Morreu. Caramba. Vamos. Tem mais infectado. Ai meu Deus. Essa cena é tensa. Ai que droga. Você consegue. Eu não consigo trocar de arma agora. Que droga. Vamos, vamos, vamos. Não está cortando. Não está cortando. É rápido. É rápido. Apavorante. Corre ele. Corre, corre. Toma. Toma. Ai, mentira. Que pegou na corrente. Vamos, 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 vamos. E solta. Toma. Oh, meu Deus. Está difícil. Toma. Toma. Oh, caramba. Instalador. Agora ferrou. Toma. Meu Deus do céu. Vai, caramba. Vai, vai, vai. Ótimo. Toma. Toma. Ai, caramba. Fala sério. Ufa. Finalmente. Joel, cuidado. Sorry. Ufa. Ótimo. Aqui. Ué, mas eu tava batendo neles Fora, tiozão Ótimo, instalador Que maravilha Não, câmera Vamos, vamos Nossa, mas tá maravilhosa essas miras agora, viu Ai, caramba Ué Cadê? Toma Toma, canão Vai daqui, seus miseráveis Opa, vou pegar esse pedaço de taco aqui Bora, bora, bora Vamos, Eric, pelo amor de Deus Para de embaçar aí na minha frente Vamos, vamos Tô indo, tô indo Finalmente Cara, foi por pouco Ah, valeu Pelo heroísmo e tal Ali, o que você está fazendo? Joel, o que você está fazendo? Joel, vira pra lá e fica de joelhos Espera, fica calmo Vira pra lá e fica de joelhos Não força a barra Fica calmo Tem alguma mordida? Não, alguma coisa brotando? Não, droga, eu tô limpo Se eu vir algum capasmo Ai, para Filha da puta Terminou? Se eu terminei Vocês entram na minha casa Detonam as armadilhas Quase quebram o meu braço bom Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta Estamos aqui porque você deve favores ao Joel Pode começar tirando isso Eu devo favores ao Joel Isso é piada Eu vou ser direto Preciso de um carro É piada mesmo Joel precisa de carro Bom, se eu tivesse um carro Que é claro, eu não tenho Por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel Vai em frente Pega meu carro Aproveite Pega comida também Por que você Parece que precisa de uma dieta Escuta aqui, sua merdinha Foda-se, você me algemou Eu preciso que você fique quieta Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo Não vale tanto Na verdade, Bill Vale sim Não importa porque Eu não tenho um carro funcionando Mas tem algum na cidade Peças Tem peças na cidade Significa que poderia consertar um Mas tá bem Eu vou fazer isso Vou precisar de alguns materiais Estão do outro lado da cidade Você me ajuda a buscar eles E talvez eu possa montar Alguma coisa que funcione Mas depois disso Não te devo nada Tudo bem Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo Beleza Vamos lá A cidade inteira está cheia de armadilhas Não me percam de vista Seria difícil Para com isso Tá certo Peguem todos os materiais que quiserem Ou que possam ser úteis Obrigado Ellie, veja se tem algo que possamos usar Tudo bem Beleza Então aí está o Bill galera Vamos continuar a partir daqui então Espero que vocês estejam gostando aí Não deixem de curtir Comentar e compartilhar Certo galera E a gente se vê no próximo vídeo Grande abraço aí E até mais Tchau Tchau